Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Hangout do ano 2016 e o nosso sétimo Hangout da nossa história. Sejam todos bem-vindos, Ricardo, Anderson, tudo bem com vocês? Vamos lá, pessoal. Então, hoje o nosso Hangout vai ser um Hangout bem diferente, né? Um Hangout que ainda nós não fizemos dessa forma, que é justamente um bate-papo sobre segurança da informação. E para nos ajudar essa noite, teremos esses dois Feras aí, que trabalham já na área, já atuam na área de segurança da informação, Ricardo Longar, Anderson Taburim. E nós três vamos tentar tirar dúvidas de cada um de vocês, vamos responder algumas perguntas, que algumas pessoas têm dúvida quando vão fazer serviço na área de segurança, na área de Pentest. Infelizmente, o nosso Hangout que estava marcado para hoje, sobre hardware em servidores Windows, acabou que aconteceu o imprevisto na estrutura do nosso palestrante e não deu para ele hoje comparecer. Então, assim que tivermos uma nova data com esse tema aí, vamos estar remarcando com ele, e assim vamos estar divulgando os próximos meses à frente. Também, desde já, já quero anunciar que já temos a nossa data, o nosso oitavo Hangout, que vai acontecer dia 2 de fevereiro. E o nosso palestrante convidado vai ser o Rodrigo Rubire, branco, mais conhecido como Rubire. E o tema da sua palestra, do seu Hangout, será Arprise for Hackers. E espero que, assim que divulgarmos o banner, todos possam também nos ajudar por estar compartilhando e estar levando também, convidando outros para que possam estar participando também. O nosso objetivo hoje, do nosso Hangout, essa ideia surgiu, visto que aconteceu esse imprevisto, é justamente interagir as dúvidas de cada um de vocês na área de segurança com aqueles que atuam no mercado de trabalho, no seu dia a dia, para compartilhar experiências. Então, fiquem à vontade. Hoje o Hangout vai funcionar de uma forma diferente. vocês vão comandar o Hangout. Como? Mandando as perguntas. Então, desde já, já podem enviar suas perguntas, suas dúvidas sobre a área de segurança. Separamos algumas. E aí, com isso, nós vamos estar debatendo sobre os temas, sobre as perguntas de cada um de vocês, para tentarem passar da melhor maneira possível essa informação para cada um. Vamos começar logo o nosso tema de hoje. Vamos iniciar com uma pergunta bem interessante. Qual, o que conversar com o cliente antes de fechar um pen test? Muita extensa dúvida, né? Alguns começam na área de segurança e, às vezes, chegam, e agora? Fiz meu curso, já trabalho na área, já trabalhei para alguém, mas eu quero fechar um serviço. O que conversar com o meu cliente antes de fechar um pen test? Então, vamos lá, Ricardo? Eu acho que, primeiramente, tem que entender a necessidade do cliente, né? Então, ver o porquê que o cliente está buscando um pen test, né? Se é o primeiro pen test que ele está fazendo, ou se ele está fazendo esse pen test para cumprir alguma norma, alguma conformidade, né? Como, por exemplo, o CI, e entender qual é essa necessidade que esse cliente tem, né? E, a partir disso, você começar a definir o escopo, né? O que ele precisa testar, o que a gente pode fazer, qual o tipo de pen test que vai ser feito, se vai ser interno, se vai ser externo, se ele vai ser black box, white box, se você vai ter conhecimento sobre a infra ou não, se vai ter uso de engenharia social ou não, se vai poder ou não. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que definir antes de iniciar um teste, né? Então, antes de definir o escopo com o cliente, entender o porquê que ele está buscando esse pen test. Uma vez que você entende, você consegue montar um escopo e começar a definir, alinhar isso com o cliente. Acho que o Anderson pode complementar isso também. Isso. Bom, algo que é muito importante, que tem que ser levado em consideração, quando você estiver tratando o seu cliente, foi feito aquele primeiro approach comercial, o rapaz lá que fez a venda foi lá, ou você, então é importante você ter em mente o seguinte, o escopo é a principal preocupação inicial. Por que eu digo escopo? É muito comum, quando você vai em uma empresa, oferecer um teste de segurança, um pen test, um assessment, enfim, o cliente, ele não sabe o que ele quer. Primeiramente porque ele não conhece tecnicamente o que será feito, ele não tem experiência no assunto, ele acha que tem experiência no assunto, e muitas vezes alguém já colocou uma ideia errada na cabeça dele acerca daquele tópico. Então, o que é muito comum você chegar no cliente e ele achar que ele entende tudo que vai ser feito, quando na verdade você está vendo que ele não tem a menor experiência em um cenário como aquele. Aí ele chega e fala para você o seguinte, Esse aqui é o escopo, o escopo é tudo, eu quero tudo, você tem que testar igualzinho um hacker testaria, porque eu quero saber exatamente o que um hacker poderia fazer na minha empresa se um dia ele resolvesse atacar. Ah, então é para testar tudo. É, mas você não pode entrar no ambiente de produção. Ah, então você tem que testar tudo menos o ambiente de produção. É, mas você também não pode fazer teste de phishing com o meu funcionário. Mas tem que ser um teste igualzinho um hacker, tem que ser realístico. Ah, tem que ser realístico. E também não pode fazer DDoS. Então, entendeu? O escopo, o escopo is a bitch. Se você não souber tratar o escopo, ele vai se virar contra você. E aí, quando você apresentar o resultado, o cliente vai olhar para você e falar assim, Ah, mas o pen test não foi bem sucedido, né? Você não conseguiu invadir. É claro que eu não consegui. Você chegou para mim e falou que era para fazer olhar só isso daqui, mas você queria esse resultado. Então, o escopo é algo que tem que ser tomado com uma grande atenção. Uma vez que você conseguiu definir um escopo, você conseguiu definir com o cliente, você foi o coach dele nesse processo. Você falou para ele, olha, aqui é o melhor ideal para a sua infraestrutura sim, porque traz um resultado mais interessante. Ele bateu o martelo. Importante seguir a documentação e o processo começar da maneira mais clara e limpa possível. Então, depois eu acredito que nós vamos tocar um pouco melhor nessa parte, mas essa é a minha visão sobre, antes de mais nada, o pre-talk com o seu cliente. Ele tem que entrar na mesma página com você, senão você e ele vão estar entrando em conflito rapidamente. Muito bem. E falando um pouco mais sobre o escopo, que o Anderson e o Ricardo até abordaram mais sobre esse assunto, o que poderia envolver nesse escopo? Por exemplo, engenharia social, que o meu amigo Anderson é muito bom disso. Isso é sempre bom perguntar para o cliente, sobre vai envolver, haverá teste de engenharia social? Se envolver em engenharia social, o cliente vai lhe enviar uma lista de e-mails sobre a qual precisa ser atacado, a qual precisa ser realizado aqueles testes de engenharia social? O cliente possui uma lista de telefone das pessoas que ele quer que você teste engenharia social, ou ele não quer que seja realizado isso? Outra coisa que vocês podem estar também definindo o escopo é sobre rede wireless. Vai haver teste em rede wireless? Quantas redes wireless existem no local o cliente tem acesso a esse tipo de rede? Não tem? Tem criptografia nessas redes? Um outro assunto também que pode ser abordado é com respeito ao ataque de DDoS. É necessário ser feito esse tipo de ataque? Não. Porque muitas vezes, se não é definido isso de uma maneira correta, o que vai acontecer? Você pode estar realizando alguns tipos desses testes, o cliente que você não conversou sobre esse assunto com o seu cliente, e o que vai acontecer? Você vai realizar, imagine só você derrubar uma, suponho, uma loja virtual. Você está fazendo um penteste em uma loja virtual, faz um ataque do tipo DDoS, derruba a loja virtual ali, e a empresa começa a perder bastante dinheiro com aquilo, com as vendas. Porque você está realizando aqueles testes sobre algo que vocês não conversaram. Qual o prejuízo que a empresa não vai ter em cima disso? Então, meu lado, com respeito ao que conversar com o cliente, deve com certeza envolver isso. Ter um bom diálogo, eu acho que é a chave do negócio. Com certeza. E, como o Anderson falou também, essa questão de limitação é uma coisa que ocorre sempre. Então, assim, o cliente, às vezes, ele quer um teste, ele quer resultado, só que, às vezes, ele te limita muito. E também tem a questão do tempo. Às vezes, você tem um limite do tempo também. Então, ao fechar o penteste, o cara, por exemplo, um penteste que é alocado no cliente, é um penteste interno, por exemplo, ele te dá X horas para você fazer o teste. E ainda chega lá, o cara te limita a várias coisas. Então, isso dificulta muito o trabalho. Por isso que você tem que alinhar muito bem isso antes de fechar o contrato com o cliente e deixar bem claro o que você pode ou não fazer. E essa questão também do impacto em produção, às vezes, você vai fazer o teste e tem coisas que você não vai poder testar em produção. Você vai ter que tomar muito cuidado com os testes que você vai fazer para não parar no serviço ou causar algum dano. Então, essa é uma questão que tem que estar muito bem definida antes da gente iniciar os testes. Muito bem. Temos já as perguntas já começaram. Temos a Wasatch Haki, eu acho que é o nome dele. Uma das perguntas e dúvidas que ele tem é será que existe procura por esse tipo de serviço do poder público? Vamos lá, Anderson. Vou jogar para o Anderson logo, antes de iniciar. Existe, porém, são públicos distintos. O poder público ele geralmente vai contratar empresas mediante licitação. Então, a gente sabe que existem empresas que já têm uma experiência junto a órgãos de governo e isso acaba sendo direcionado para essas empresas mais conhecidas. Muitos dos órgãos públicos solicitam esse tipo de teste direto do pessoal da Prodesp, pessoal interno do governo que trabalha junto com infraestrutura. Mas existem empresas que prestam serviço de teste para o governo, por exemplo, a Módulo que é gigantesca e há muitos anos prestando serviço desse tipo para o governo. Temos que pensar o seguinte, é difícil, por exemplo, para que um órgão governamental contrate um profissional, um consultor diretamente. Mas como é o caso, por exemplo, o que é muito comum e que eu tenho de conhecimento é, eles vão até uma empresa de grande porte. Por que uma empresa de grande porte? Porque geralmente infraestrutura governamental eles requerem que a empresa que vá executar esses testes tenha um colchão de ar, uma garantia caso algo saia pela culatra. Então imagino o senhor Anderson Tamborim, o senhor Ricardo Longato, não vão querer assinar lá um termo de se qualquer coisinha sair fora lá vai ter que pagar alguns milhões. Eu não sei o Ricardo, mas eu ainda não estou podendo arcar com esse tipo de brincadeira. Então, são procuradas empresas que já têm um nome, que têm um seguro financeiro para prover o cliente em qualquer uma da cláusula que seja violada, seja ela de disponibilidade, vazamento de informações, enfim. E essas empresas podem terceirizar com os profissionais isso daí. Inclusive, acho que o Longato conseguiria falar até algo a respeito disso. é, eu já atuei em Penteste com o governo também, de forma terceirizada também, e é justamente isso que acontece. Através de licitação, empresas grandes aí já, consolidadas no mercado, conseguem vencer essas licitações, geralmente, e elas muitas vezes podem terceirizar isso, não que elas terceirizam para outros, mas elas pegam outros profissionais para estarem atuando nesse projeto junto com eles, a partir da empresa deles. Então, essa é uma outra questão também que o Penteste tem que ser uma pessoa confiável, então isso cai em uma outra questão aí que a gente pode falar também, porque às vezes o cara tem um conhecimento técnico, mas ele não é um cara confiável, então, o que ocorre muito no mercado, principalmente quando a gente fala de contratação, de profissionais nessa área é uma checagem desses profissionais para ver se esse profissional ele é confiável, se ele é ético, porque é um trabalho que você vai estar envolvido com coisas grandes muitas vezes e informações sigilosas. Exatamente. Com respeito a esse tipo de serviço, muitas vezes aqueles que desejam entrar para essa área, como já foi até bem comentado aí pelo Anderson, pelo Ricardo, às vezes querem trabalhar para o poder público, só que não sabem como que vão fazer isso, não vão ter como já responder como uma pessoa física estar pegando esse tipo de serviço. Então a melhor coisa é procurar as empresas parceiras que trabalham em cima das licitações para poder estar terceirizando o serviço para eles. Uma segunda pergunta, também bem interessante, é do Tiago Chaves, ele quer saber qual o salário de um Pentaster. Do ponto de vista de um Pentaster que atua em modo empresa, eu posso responder, daqui a pouco meus amigos eles complementam, que um Pentaster normalmente ele trabalha por hora. Então, dependendo do nível de Pentaster que ele vai atuar no serviço que ele foi contratado, desde o Pentaster júnior até o sênior, normalmente a hora varia de 150 a 250 reais, é a hora. Onde você já pode também complementar mais sobre isso. Essa questão de salário depende muito se o profissional ele trabalha para alguma empresa, se ele tem um salário fixo, às vezes ele vai trabalhar para uma empresa de segurança essa informação, ele ganha um salário fixo, pode ganhar bonificações, enfim, e aí vai depender de quanto a empresa vai estar pagando para ele. Ou, se você é uma empresa ou se você atua de forma independente, né, os valores podem variar aí, mas geralmente é por hora, você vai fechar um escopo aí de X horas para entregar um trabalho ou às vezes acaba sendo algo um pouco mais complexo como por exemplo um pen-teste black box, né, quando você não tem conhecimento, muito conhecimento sobre o ambiente, tem que dar um valor e aí você não sabe quanto tempo você vai gastar mais ou menos para estar, se aquele ambiente vai ser um pouco mais complexo do que você imaginava, enfim, e aí você acaba fechando um valor fechado para aquele tipo de serviço, um valor X de horas para estar executando aquele serviço e depois faz o valor vezes a quantidade, o valor da hora que você está cobrando, se é 200 reais, se é 300 reais, enfim. Exatamente. Anderson, tem alguma coisa que eu quero sentar aí? Bom, isso é bem relativo, acho que era algo que o rapaz até já esperava, como o Longato disse, depende se o profissional ele é um profissional que está alocado dentro de uma empresa, ele pode estar lá dentro como um analista e ter um salário CLT. já penso o seguinte, você não vai conseguir um trabalho de pentester júnior, você não vai conseguir um trabalho de pentester pleno, justamente porque isso não existe. Ninguém vai deixar você testar o core business de uma empresa, testar vulnerabilidades, sendo que você é um profissional júnior, ninguém vai deixar o seu negócio exposto ao risco de um profissional que pode não estar capacitado para a tarefa. Então, esse é o principal questão. Um pentester ele é um profissional sênior, então profissionais sênior eles têm um salário em uma faixa um pouco mais elevada. Então, imagine que se você estiver trabalhando em uma consultoria de segurança, provavelmente vai ter um salário fixo CLT. Você já vai ter combinado com o seu patrão. Mas caso você seja um consultor que vende as suas horas, você fecha os projetos de maneira autônoma, então isso já é uma questão de valor hora por projeto, enfim, você combinar o budget do seu cliente, o que ele tem a pagar e vocês negociarem ali e chegam no acordo para ver qual é o melhor para ambos. Então é toda questão de negociação. Não tem uma regrinha fechada para isso. Porque se não, se você chegar lá e falar eu sou sênior e quero 250 horas senão eu não faço. Ok, você não faz? Então peraí que eu vou chamar o outro ali que ele faz por 230. você perdeu por 20 reais a hora. Bobagem. Então é todo um skill de negociação e você saber negociar legal ali com o seu cliente, identificar a necessidade dele e conseguir fazer uma negociação de sucesso. muito bem. Então deu para ter uma noção mais ou menos do que como cobrar mais ou menos o serviço em Pentestron. Tem uma pergunta bem direcionada aqui para o Anderson. O Alexandre Topeca ele quer saber que o Anderson pudesse comentar como é que a linguagem corporal e as micro expressões faciais elas podem trabalhar junto com o serviço de Pentestron. Não é assim. Bom, essa questão ela entraria direcionada totalmente à área da engenharia social. Então uma vez que você está fazendo um assessment de engenharia social quando você tem que atacar presencialmente você vai ganhar acesso físico à empresa você vai conversar com as pessoas você vai tentar persuadir influenciar as pessoas a fornecerem as informações ou liberarem acesso para você. Então a linguagem corporal nesse momento ela tem toda a diferença. existem diversos estudos por exemplo feito pelo psicólogo Cialdini feito por John Gottman onde eles demonstram que a linguagem corporal positiva ela faz com que as pessoas vejam você como alguém confiável vejam você como alguém sênior e aí existem outros vieses cognitivos que entram nisso daí como por exemplo um deles é o efeito halo o efeito halo ele prega o seguinte uma das suas principais características e qualidades como por exemplo a aparência física a primeira impressão que é algo feito quase que inteiramente se em cima da linguagem não verbal ela vai ser extrapolada para outras áreas então por exemplo uma pessoa que não te conhece você chega lá na empresa trajado como um executivo como uma linguagem corporal alfa uma linguagem corporal de confiança você consegue fazer com que essa aura de confiança seja transportada para todos os outros momentos da interação então você vai parecer mais inteligente mais confiável mais amistoso e isso é o que vai fazer no fim do dia que a sua influência naquele alvo seja feita de maneira apropriada ou não o caso contrário também ocorre se você quer fazer um ataque de engenharia social eu sou engenheiro social eu sei mandar phishing eu sei ligar e contar mentira pelo telefone aí eu chego lá totalmente nervoso sem saber como me posicionar sem saber como demonstrar minha linguagem corporal e mesmo que as pessoas da empresa elas não conheçam sobre microexpressões faciais elas não conheçam sobre a linguagem corporal elas vão ver que existe alguma coisa errada com você porque nós somos como os cachorros nós sentimos o cheiro do medo então quando você está lá dentro você está numa situação de risco e você começa a se sentir com medo daquela situação você não gostaria de estar lá que você não sabe o que fazer a sua linguagem corporal vai indicar tudo isso e as pessoas que estão ao seu redor elas vão ver aquilo e vão pensar alerta o IDS lá na cabeça delas vai dizer que tem alguma coisa errada e quando alguma coisa errada apontada para você a primeira coisa que vai ser violada é o seu disfarce quem é essa pessoa por que ela está aqui o que ela está fazendo aqui quem ela está falando então isso vai fazer com que as suas chances de sucesso sejam abatidas sem piedade então a linguagem corporal ela é o fator chave de um ataque de engenharia social bem sucedido também pelo telefone porque quando você fala com alguém pelo telefone e você está com medo a sua frequência vocal é alterada o seu nível de estresse vocal é modificado e a pessoa vai entender que ela está falando com alguém que não é um alfa é um beta um beta é sempre alguém que é deixado de lado porque ninguém se lembra do beta as pessoas só se lembram do alfa então espero ter respondido caso alguém tenha alguma dúvida a mais sobre isso nós podemos falar depois muito bem quer que eu aceita alguma coisa cara? acho que o Anderson já falou tudo é o Anderson ele não precisa nem dialogar vamos lá isso é muito nervoso o Rodsec ele gostaria de saber porque no Brasil o baixo nível é de poucos porque no Brasil o baixo nível é de poucos focos ainda no Brasil não seria uma tendência a criação de exploit buffer heap overflow e orientação objeto para exploit porque somente web não entendi também essa pergunta vocês entenderam? acho que a pergunta deles é mais ou menos assim por que não vemos no Brasil nas comunidades de pessoas entusiastas de segurança que papers de baixo nível ou seja aquelas explorações de memória aquelas escritas de exploit não tem algo de tanta visibilidade acho que é isso que ele está querendo saber eu acho que era isso também pode relaxar se o Ricardo quiser começar a falar sobre isso depois eu posso complementar para não ficar só eu falando aqui o povo vai enjolando eu acho que na verdade tem tem bons profissionais no Brasil e existem profissionais que estão sempre divulgando papers e bons trabalhos na área de pesquisa e segurança que é essa área mais voltada a desenvolvimento de exploits um exemplo clássico um exemplo de sucesso que é reconhecimento reconhecido mundialmente é o Rubira o Rubira que vai palestrar no mês que vem no Xtreme o cara já criou N exploits para tudo quanto é tipo de produto e faz um bom trabalho só quem acompanha o trabalho dele vai ver o que eu estou falando tem vários outros profissionais que também tem exploits e estão sempre contribuindo com isso não é algo tão comum como outras áreas porque é uma área um pouco mais complicada uma área que é diferente da área de pentest muita gente confunde pentest com pesquisa em desenvolvimento pesquisa em segurança desenvolvimento de exploits apesar que dentro da área de pentest você trabalha com exploit mas você não é o cara geralmente que encontra um zero day entendeu então são áreas distintas aí eu acho que o Anderson pode complementar aí um pouco que eu estou falando é isso o Ricardo falou está corretíssimo para você ter ideia existe um canal de comunicação que hoje até não é tão difundido como antigamente que é o IRC o IRC o IRC o IRC que tinha um canais de todo quanto é tipo de informação é uma uma ferramenta de comunicação onde esse pessoal vai estar lá você entra lá na Freenode você vai achar a galera lá programando em assembly no canal você vai achar a galera criando exploit no Brasil por exemplo há 10 anos atrás eu participava de um canal da galera o canal se chamava hexadigital a galera do hexadigital eles estavam criando um core de sistema operacional deles baseado num POSIX então imagine o nível baixo que era isso o cara já tinha lá um compilador e um interpretador que ele programou em ser do zero então a grande questão é a seguinte são públicos distintos existe o público que está nessa vibe que é mais a galera como o Ricardo falou que são pesquisadores eles não são uma galerinha que quer brincar de hacker de sair invadindo tudo de rodar SQL Map como é o foco que nem o rapaz falou ali de web eles são uma galera que geralmente é voltada para engenharia então a galera que é voltada a engenharia eles têm uns gostos e umas aptitudes diferentes da maioria por exemplo se você for nos undergrounds do IRC você vai achar muita gente lá apostando exploit hoje não tanto porque o mercado de exploit é imenso hoje se eu acho um 0D ali no Nod32 eu não vou correndo impósito no IRC eu vou lá e vendo para quem tiver interesse comprar para a própria Nod enfim para o Kevin Mitnick que paga lá 100 mil dólares para um 0D remoto de remote route então existem diversos públicos distintos como por exemplo acho que o Michael Vitale é um cara que ele curte essa área ele é professor universitário ele é envolvido com essas pesquisas de baixo nível é um cara lá que ele estava dando uma palestra de introduções à corrupção de memória é um profissional excelente você não vê ele transitando na mesma vibe da galera que está ali querendo somente fazer a execução o point click route então são públicos distintos então você tem que procurar o público que você acha que o foco lhe agrada melhor você não pode parar para pensar que tem foco ou não tem no Brasil baseado na sua experiência porque a gente nunca sabe qual é o foco porque geralmente a gente coloca foco no que a gente acha mais interessante mas existe um público para qualquer tipo de nível alto, baixo enfim você tem que ver o que mais é interessante para o seu desenvolvimento profissional e até complementando eu acho na minha opinião se vocês até podem também depois falar um pouco sobre isso eu acho que o que atrapalhou muito ter mais profissional nessa área hoje a questão de estar desenvolvendo numa linguagem de baixo nível é a facilidade hoje que muitos têm em terem já material pronto ali hoje já os programas já estão bem simples eu acho que antigamente tinha mais aquela dificuldade tanto o meu tempo mas peguei um pouco dessa fase mas você o pessoal mais antigo ele tinha mais aquela dificuldade de achar um programinha já com tudo pronto que você só clica ali ele já cria o exploit para você aí você já manda ou que você já clica que invade já uma uma página em web então essa facilidade hoje fez com que muitos hoje se acomodassem apenas estar utilizando ferramentas prontas e não se interessarem em como as coisas funcionam eu discordo um pouco de você Debson nisso daí sabe por quê? essa é uma conversa que já surgiu lá em 2000 em 99 e 2000 nessa época já existia esse debate na época da finada Unsecurity Scene onde tinha lá o Nash Leon tinha o Dimitri e os outros caras eles já tinham sido aí tanto que sabe o que eles faziam? quando eles criavam uma ferramenta na época um muito visado era o WFTPD WFTPD inclusive foi o causador do defacement do IG lá nos anos 2000 a galera que usava IG o portalzinho onde você colocava o seu e-mail para autenticar a sua conexão discada tinha um WFTPD que a galera hackeou e modificou e fez um deface então saia exploit a ferramenta para explorar SSL WFTPD SSH e era coisa assim de fora de escala galera que não viveu nessa época não sabe o que eu estou falando e já tinha toda essa conversa de ah os script kid que só quer saber de pegar nossas ferramentas e só quer saber executar ninguém quer estudar nada o que eles faziam eles codavam a ferramenta e estragavam o código fonte eles colocavam um loop lá dentro bugando enfim estragavam um ponteiro fazia a ferramenta ficar inócua então se o cara quisesse usar a ferramenta deles teria que baixar o código corrigir e compilar não tinha Google naquela época não tinha fórunzinho onde ele ia perguntar então a galera era obrigada a aprender para poder usar mas mesmo assim tinha sempre aqueles lá que passavam para a molecada tinha lá os grupos de defacers daquela época então isso não é algo de hoje essa facilidade hoje ela é escancarada porque o Google escancarou e fez com que tudo ficasse mais fácil mas ela como eu falei os públicos eles são distintos sempre vai ter o que quer fazer e sempre quer ter o que quer só ganhar o nome em cima de algo que já foi feito verdade e vai existir mais vai existir muito mais de quem está estudando isso não é uma coisa tão simples também de estar só olhando uma receitinha de bolo e já pega ali vou só replicar e vou entender acredito que não o próprio mercado de trabalho se equivale de separar esses profissionais amanhã ou depois o cara que só queria brincar e pagar de gatinho com os amigos ele não vai ter as chances que um cara que realmente estudou que se preparou que se especializou na hora que uma oportunidade real de trabalho apareça ele não vai ter a menor chance o perfil de contratação das empresas também estão mudando hoje em dia não está mais essa questão que o cara tem que ter o curso superior ele tem que ter certificações ele tem que ter lá todo o currículo fodão cheio de certificação que a empresa vai contratar ele por causa disso hoje as empresas já estão adaptando um perfil de testar o profissional na prática mesmo e isso eu acho que faz a diferença você vê algumas empresas hoje na área de segurança que fazem contratação eles já colocam na vaga que eles não estão preocupados se o cara é formado ou não se o cara tem certificação ou não mas eles querem testar se o cara é bom e se o cara for bom e tiver o perfil da empresa ele vai ser contratado entendeu então cai nisso também já entrando nesse ponto que o Ricardo ele falou sobre faculdade vamos já responder duas perguntas que o pessoal está mais estou verificando que o pessoal está bem comentando aí no chat do nosso bate-papo por exemplo o João Rafael ele enviou uma pergunta como o Rafael Paulo também perguntando sobre faculdades a respeito de segurança da informação baseado nas perguntas deles uma pergunta que eu gostaria de fazer é até que ponto uma faculdade ela ajudaria na questão de pen test para um pen test para a área de trabalho em si já juntando para trabalhar na área de segurança porque geralmente os níveis os cursos de graduação voltados para a área de segurança eles são voltados mais para uma parte de gestão de segurança da informação e não estão voltados para a parte técnica pode dar uma passada um tópico ou outro sobre alguns pontos mas não aprofunda então eu acho que se o profissional se o aluno ele simplesmente faz só a faculdade de segurança da informação e já tentar entrar para o mercado trabalhando com o pen test se ele não tiver nenhuma outra base de estudo eu creio que não vai ser possível só com o que ele viu na faculdade o pen test ele vai muito mais a fundo você tem que conhecer redes você tem que conhecer sistemas operacionais você tem que conhecer técnicas vulnerabilidades você tem que entender o que você está fazendo você tem que aprender a pensar de uma forma diferente porque não é só seguir receita de bolo cada pen test que você pega ele vai ser uma infraestrutura diferente uma aplicação diferente vão ser tecnologias diferentes nunca vai ser a mesma coisa você tem metodologias a seguir mas no real ali se você não tiver essa base você não consegue sair de uma situação que vai exigir mais de você eu acho isso sim é a mesma coisa se nós compararmos com qualquer outro curso quando você faz faculdade de medicina você não sai da faculdade de medicina médico você sai da faculdade de um bacharel em medicina e você vai para a residência você vai fazer especialização aí você vai decidir se você quer ser um neurologista se você vai ser um cardiologista enfim ele vai te dar a base da medicina eu sou formado em matemática o curso de matemática vai me ensinar as bases da matemática as bases das equações e etc a faculdade de segurança da informação ela tem que presumir que o cara que vai entrar lá ele não sabe absolutamente nada sobre segurança ele tem que sair de lá pelo menos conhecendo as bases dos conceitos de segurança da informação então quando você se forma lá você vai saber um pouco sobre políticas você vai saber um pouco sobre as principais estratégias de segurança você vai ver um pouquinho de cada coisa nenhuma faculdade consegue te preparar para você sair e entrar numa área sênior não existe isso tanto que quando você sai da faculdade você sai de lá você tem que fazer estágio você entra como trainee enfim então você achar que uma faculdade de ciência da computação vai te transformar em pentestra em hacker isso é ilusão então você tem que estudar por conta própria e você tem que desenvolver as habilidades com prudência e diligência exatamente é algo bem interessante acaba existindo uma confusão né porque hoje a gente vê assim você acaba a escola e aí você vai para a faculdade você vai escolher uma profissão por exemplo o cara quer ser advogado ele vai lá faz direito se forma em direito e vira advogado e aí o cara quer ser médico ele faz medicina se especializa depois no que ele vai fazer lá e aí acaba eu acho que meio que confundindo o cara fala quero trabalhar com segurança da informação ele faz simplesmente uma faculdade de segurança da informação e aí a faculdade não prepara ele para o mercado essa é a realidade não que isso seja algo negativo conhecimento nunca é demais e você ter a base faz toda a diferença mas eu acho que a nossa área exige sempre um estudo complementar um estudo paralelo bem mais aprofundado para que a gente possa atingir o mercado de trabalho só para aproveitar a gente está falando de universidade curso surgiu ali a última post do rapaz ali falando você diz especialização após a denominada especialização mas não tem conteúdo para especialistas eu discordo ela tem conteúdos para especialistas porém uma especialização em segurança um MBA é para business você vai ter a gestão da segurança da informação e isso é uma área totalmente diferente da área técnica gestão está aqui e a área técnica está aqui você não vai ver valor em algo como sendo especialista porque para você não é a sua área de interesse mas por exemplo um gestor e aquele conhecimento é fundamental para que ele possa trabalhar de maneira apropriada endereçando as capacidades que ele tem que desenvolver e as necessidades que a empresa tem e ao cargo inerente que ele está ocupando então especialização para um gestor para alguém um CSO um CISO ele precisa dessa especialização isso é fundamental na carreira dele mas é algo por exemplo você não vai ver um MBA em pen test isso não faz nem sentido existe também algumas pós que elas são voltadas mais para Cyber Security eu já vi uma pós recentemente até um aluno ele me perguntou o que eu achava de duas pós que ele me mandou o link lá e assim analisando o conteúdo de uma delas ele era bem voltado um era voltado mais para a gestão e o outro ele era bem voltado para a área técnica então assim era uma pós que tinha vários assuntos relacionados a teste de invasão a forense a grupo de resposta a incidentes e várias outras coisas Cyber Security mesmo só que voltado para um pouco mais técnico então acho que tudo depende também do curso que você está procurando da pós onde você está procurando acho que tem isso também é importante desculpa não pode complementar porque eu vou jogar uma outra pergunta que acho que alguns estão com a dúvida também mas complementa logo essa a gente muda de assunto hoje o Brasil não é segredo para ninguém que nós estamos atrasados em diversos fatores mas por exemplo o SANS Institute o SANS Institute ele tem as certificações de AAC que é uma das mais renomadas o SANS Institute tem o SANS Education que é uma faculdade americana você pode fazer um curso inclusive online no SANS Education onde ele basicamente ao você finalizar um MBI não um MBA que é o o Science né você vai sair lá formado além de você ter o Degree de Master em Science você vai sair com pelo menos seis certificações da GIAC de Pentest de Malware Análises de Network Análises enfim então você pode ver que existem possibilidades por exemplo a University of Fairfax nos Estados Unidos ela tem uma parceria com ninguém mais ninguém menos que é a NSA você sai formado da University of Fairfax com duas certificações da NSA então pense você hoje no se chegar aqui no mercado brasileiro com ostentando a certificação da NSA você vai ser uma bola da vez então requer um investimento altíssimo e requer of course que você tenha conhecimento de inglês mas se você tiver afim de seguir esse desafio existem inúmeras possibilidades a Universidade de Fairfax a Universidade de Michigan e a Universidade de Washington eu fiz um curso de gestão de riscos da Universidade de Washington e a carga deles era fantástica então existe a possibilidade de vocês fazerem isso e é algo que vocês podem começar a buscar então agora complementando a pergunta falando um pouco sobre faculdade alguns também podem estar se perguntando mas eu não tenho faculdade eu consigo entrar no mercado de trabalho na área de segurança? pode ser a dúvida consegue você tem que ser um ótimo profissional foi o que eu falei até há pouco tempo recentemente por exemplo uma empresa de segurança no Brasil abriu seis vagas para a área de segurança para a técnica de segurança de informação e é uma empresa que faz pentest essas coisas também então vai ser uma área voltada para a gestão e sim uma área técnica mesmo onde eles não exigiam curso superior eles deixavam isso bem claro você não precisa ter certificação você não precisa ter curso superior se você for um cara bom um cara dedicado um cara que tem essa base então se você tiver o perfil da empresa eles contratam então não é um requisito obrigatório algo bem necessário também que ajuda bastante é ter uns bons cursos profissionalizantes eu que digo mas o Ricardo e outros que sempre está se atualizando nessa questão de curso o Anderson também sempre está se atualizando com respeito aos cursos então isso ajuda bastante a você entrar no mercado de trabalho na área de segurança você não precisa ter uma faculdade para entrar basicamente na área de segurança você precisa estudar bastante você precisa entender cada ponto até o Ricardo já citou agora há pouco sobre quais são algumas áreas que você precisa estar por dentro para estar atuando em alguns serviços que são necessários antes você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre isso sim os treinamentos eles são essenciais certificações elas são essenciais porque elas obrigam que você saia da zona de conforto elas obrigam que você vá em busca de material novo elas obrigam que você exercite as suas habilidades e que faça com que você sempre queira estar acima no começo da minha carreira eu sempre buscava fazer o máximo de certificações possível então hoje é algo que eu também faço tanto que eu continuo sempre me certificando eu só mudei um pouquinho a área mas por exemplo alguém que pode ser um ótimo profissional e você não tem no seu currículo certificações de mercado você não tem cursos fica difícil você provar quando você chega num funil ali de oportunidades onde as pessoas tem ali mil candidatos para analisar eles não tem como falar com mil candidatos para saber se você realmente é tão bom quanto você diz seu currículo ele tem que falar por você por exemplo um caso que nós já estamos falando desde o começo que é o do Rubira lá no ano 2000 lá em 98 99 quando eu estava conversando o senhor Rubira já tinha a pagininha dele lá que tinha uma cacetada de certificação na época das cíclades as cíclades que fazia os roteadores fazia a suíte o cara tinha todas as certificações então ele sempre desde o princípio foi um cara que buscou se profissionalizar e está sempre no topo do que ele queria ser então eu digo o mesmo para vocês talvez nem ficar pensando tanto ah essa certificação é boa essa daqui não é é ruim não é muitas vezes a gente acaba fazendo essa associação porque a gente quer evitar gastar dinheiro com algo que os outros não vejam com bons olhos mas toda a certificação é muito boa existem as que estão no topo da onda e elas vão ser sempre mais caras inevitavelmente mas sim é necessário sim eu recomendo você não vai estar jogando dinheiro fora sempre vai ser algo muito bom para o seu currículo agora eu passo para o senhor Longato que eu estou vendo pelas micro expressões dele que ele quer falar se tiver desprezando se tiver desprezando a fala do Anderson meu amigo é melhor ficar com a cabeça baixa botar um pano na cara tirar o webcam que ele vai descobrir eu não posso mentir para ele até mesmo o tamanho dele ele está sentado aí mas se ele levantar o cara é grande mas essa questão de certificação eu também acho muito válido apesar de que a certificação não define que o profissional é bom porque muitos profissionais às vezes o cara estuda ali a teoria só da certificação passa na prova e pronto o cara não absorveu ele não foi buscar a certificação porque ele estava interessado no conteúdo que aquela certificação oferecia e sim porque ele queria ter a certificação só para exibir entendeu então eu acho que quando você vai escolher uma certificação você deve escolher ela pelo conteúdo pelo que você acha que ela vai agregar no seu conhecimento e a partir disso você pega e faz essa certificação tá então o mercado com certeza isso vai fazer a diferença em algumas ocasiões é uma forma de você comprovar aí o seu conhecimento e essa questão aí de RH que eu vi até o pessoal falando ali que às vezes o RH que filtra isso primeiro se o RH filtrar isso primeiro para disputar a vaga vai ser algo um pouco complicado porque o RH ele não vai conseguir saber de fato se você está preparado para a vaga então como que ele vai fazer isso ele vai fazer através do seu currículo você tem inglês não tem inglês você tem certificação não tem certificação você tem faculdade não tem então se a empresa ela ainda usa esse critério para fazer a contratação aí é um pouco mais complicado para você estar disputando uma vaga se você não tiver nenhum nenhuma certificação ou não tiver inglês não tiver faculdade nada mas como eu disse hoje isso está mudando bastante eu vejo muitas empresas de segurança da informação oferecendo vagas onde eles estão procurando profissionais não estão procurando papéis eles não querem saber do que você tem de papel ele quer saber se você é um profissional confiável se você é um bom profissional se você tem essa base aí e o perfil que a empresa está procurando então já resumindo e fazendo a pergunta do Marcelo Lima qual é o melhor formação certificação os dois não são não são exclusivas o Anderson fez com o caso de medicina como a formação sendo você se formando para ser médico e a certificação sendo especialização então não é que eu estou falando que não não é sempre exigido que você não vai fazer ah então não vou fazer não preciso fazer entendeu hoje o mercado existe isso então existem casos e casos eu acho que os dois são vários e conhecimento qualquer conhecimento é válido estou vendo ali uma pergunta sobre a OSCP da Offensive Security já perguntou aqui algumas vezes eu vou responder rapidinho porque eu acho eu acho que a OSCP é uma excelente certificação para a Pentest justamente pelo fato dela ser uma certificação prática então é um treinamento prático da Offensive e depois para fazer a certificação você vai estar realizando ataques mesmo invadindo ambientes então eu acho que isso traz uma experiência legal muito bem tinha outra pergunta aqui que fugiu o Ghost ele quer saber quais são os maiores riscos de cyber segurança nos dias de hoje embora jogar para o Ricardo é essa não acho que a questão dos riscos hoje as ameaças elas estão evoluindo então assim se a gente olhar 10 anos atrás olhar agora a gente vê que algumas falhas elas continuam sempre em cima só olhar a a a a a a por exemplo das falhas web mas a gente também vê também muito ataque se você olhar também as estatísticas do Cert você vê também a quantidade de como vem crescendo se você olhar esse gráfico que o Cert gera todo ano a quantidade de ataques como vem aumentando então essa questão de risco acho que ela só tende a aumentar ela vai evoluindo tem a questão dos APTs também que são as ameaças novas aí então eu acho que isso isso nunca vai acabar né eu acho que a minha percepção a respeito dos riscos eles acontecem da seguinte maneira nós estamos vivendo um cenário onde isso não é novo cada vez mais nós estamos dependentes de tecnologia as pessoas elas viraram zumbis do celular elas não largam o celular nem pra ir no banheiro então a tecnologia a interconexão internet tudo isso está atingindo um nível que antes não acontecia se você vê aí há 5 anos atrás não era todo mundo que tinha uma conexão ali no celular 24 horas não eram todos que tinham uma conexão em casa 24 horas isso acontece qual é o próximo passo que está acontecendo a internet das coisas onde a sua sua geladeira está conectada na internet onde a cortina da sala está conectada na internet enfim coisas do mundo real estão sendo controladas por coisas do mundo virtual em uma escala nunca antes vista antes isso era visto em ambientes bem controlados como eram os sistemas escada sistemas que controlavam gestão de automação em indústrias na Defcon do ano passado por exemplo foi feito um teste onde o que o especialista fez ele pegou e fez um pegou um scanner esse scanner é disponível para você baixar não me recordo o nome dele agora mas ele é um dos mais rápidos hoje disponíveis ele consegue varrer toda a internet em 24 horas é muito rápido e o que ele fez ele fez o seguinte vamos fazer uma varredura de uma porta que é muito comum para gestão de consoles e de hosts remotamente que é o VNC é um protocolo que todo mundo conhece você acessa ali até a linha ou ambiente gráfico e controla a máquina remotamente só que bom eu não posso tentar colocar uma senha porque isso é ilegal imagina que eu bato num host lá de alguém eu vou lá colocar senhas e dar erro e eu vou estar tentando fazer um acesso não autorizado isso é ilegal mas e se eu não colocar senha nenhuma o que será que acontece então meu script vai lá bater na porta do VNC que é 5900 ele vai tentar se conectar sem uma senha se ele se conectar sem uma senha ele vai tirar um screenshot e vai desconectar nada mais do que isso em um período de dois dias rodando ele achou uma infinidade de hosts conectados à internet com o VNC aberto e sem senha entre esses hosts tinha um painel de um DJ de uma rádio onde ele poderia mexer nas músicas tinha um controlador de uma cortina de um teatro conectado à internet com o VNC sem senha tinha um sistema de pressurização de um tanque de água onde ele poderia modificar a vazão de água de um determinado tanque então imagine as coisas que estão sendo colocadas sem uma mentalidade de segurança apropriado esse é o risco estamos colocando internet em carros estamos colocando internet em tudo quanto é coisa porém nada é pensado para modificar a forma como nós vemos o impacto negativo que isso pode trazer no nosso dia a dia então esse é o risco o risco é o mesmo que sempre existiu porém ele está tomando proporções cada vez maiores esse é o meu ponto de vista a respeito disso daí o que eu penso também é que só um pouco falando o que o Anderson falou é hoje muitas pessoas estão tendo acesso a tecnologia sem saber se proteger dela eu acho que basicamente é isso muitos tem acesso e não sabem como utilizar de uma forma mais segura sem falar também que às vezes você fizer um scan de rede tentar procurar às vezes por exemplo uma câmera pessoal que trabalha com stand alone em empresas praticamente um atacante com a intenção não muito boa em cima de uma empresa ele pode ter controle ter acesso dessas câmeras porque muitas vezes é bem comum mesmo você pegar empresas que trabalham com senha padrão ainda nunca nem mudaram nem se preocuparam em mudar então as coisas a tecnologia ela melhorou muita coisa porém o que está acontecendo é que muitos não estão sabendo usar o Anderson fez uma boa colocação respeito a esse assunto Pedro Júnior Ricardo quer saber se você conhece algum curso específico para TDI em dispositivos móveis como celular tablets tvs e videogames no Brasil não conheço nenhum curso de teste de invasão mobile ainda inclusive não é querendo fazer merchan mas a DSEC tem o curso de pen test atualmente curso de pen test totalmente prático e também já estão engatilhando alguns outros cursos que vão ser lançados em breve já logo após o lançamento do curso de pen test já vão vir alguns cursos como por exemplo Python voltado para pen test e outros cursos como web avançado e também tem a ideia de lançar algo voltado para mobile sim que é uma coisa que está evoluindo muito rápido também e é uma coisa que está acontecendo muito também às vezes a empresa hoje todo mundo quer ter um aplicativo e aí a empresa às vezes ela tem todo um sistema com um nível de segurança bom só que aí para ela ter o aplicativo ela contrata uma empresa que desenvolve o aplicativo mobile que se comunica com o sistema dela e essa comunicação ou esse aplicativo ele é vulnerável ou ele é fraco em questões de segurança e às vezes através disso você consegue comprometer toda a segurança que foi construída no ambiente através do aplicativo então é uma coisa que está começando a se voltar a um risco também que começou a aparecer toda a nova tecnologia que começa a evoluir e começa a evoluir também as vulnerabilidades e os riscos com isso essa questão também da evolução dos riscos também tem a questão da evolução do atacante porque se a gente observar há anos atrás a motivação antigamente geralmente era para simplesmente mostrar que estava conseguindo fazer algo ou danificar algo e de uns anos para cá isso já começou a virar algo mais voltado para ganho financeiro então hoje os atacantes eles já não estão mais pensando em simplesmente aparecer ou simplesmente eles estão pensando em dinheiro então hoje esse risco elevado em tudo que a gente fala de segurança os caras já veem uma forma de ganhar dinheiro comprometendo a segurança alheia falando um pouco sobre já que o Ricardo tocou o assunto sobre curso eu tenho vontade de fazer essa pergunta que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas porque o que acontece muitas vezes muitos se envolvem em cursos de pentest que se você colocar aí no Google curso de pentest vocês vão ter muitos vários desde 40, 50 200, 300 a todo valor e muitas vezes muitos que querem entrar nessa área de segurança da informação acabam comprando alguns cursos que na verdade acabam tendo grande dor de cabeça então já foi até comentado bem no início sobre a respeito dos cursos por quê? porque se você não conheceu o profissional que está por trás desses cursos que irão lhe auxiliar você simplesmente vai estar gastando dinheiro vai estar ajudando a pessoa que gravou o curso a cidade bem e você não vai estar aprendendo absolutamente nada uma coisa que uma pergunta que surge a respeito disso é eu fazendo um curso será que qualquer curso vai me ajudar a entrar na área de trabalho? Eu fazendo um curso de segurança será que já estou preparado para atuar na área de um pentest por exemplo? Quando a gente fala de pentest é que nem o Anderson estava falando geralmente no pentest você está trabalhando um trabalho sênior geralmente é um trabalho que exige um pouco mais de experiência para você poder invadir o sistema você tem que entender como aquele sistema funciona o que a gente vê às vezes são cursos isso acontece em qualquer área mas são cursos que são focados apenas em ferramentas então hoje você pega uma penca de ferramentas de pentest e o cara simplesmente vê o main da ferramenta vê como a ferramenta como usa a ferramenta e ensina a usar a ferramenta mas o cara não tem nenhuma base sobre a técnica ou sobre porque aquilo funciona daquela forma eu acho que o nosso tempo aqui está meio complicado a questão de cursos eu acho que quando você vai escolher um curso você deve pesquisar um pouco sobre esse curso se ele realmente porque quando você faz um curso você faz a intenção de obter conhecimento e posteriormente entrar trabalhar e aplicar esse conhecimento porque se você fazer um curso e depois não usar ele para nada vai ser inútil então você geralmente está buscando conhecimento para trabalhar na área então assim eu desenvolvi um curso eu sou suspeito para falar disso porque eu tenho um curso eu desenvolvi um curso o ano passado um curso de pentest e a diferença foi que eu pensei exatamente nisso em fazer um curso não que fosse voltado só para mostrar as ferramentas que tem mas não focar nas ferramentas focar no entendimento real de por que aquilo funciona daquela forma como funciona aquela técnica entender o que você está fazendo criar suas próprias ferramentas seus próprios scripts e uma vez que você entende isso você vai ter você é um profissional muito mais flexível e com isso eu montei também um ambiente realístico onde o aluno ele pode praticar tudo de forma realística então as vezes o pessoal confunde quando eu falo ambiente realístico o cara acha que eu libero uma VM e aí o cara faz os testes em VM local mas não é isso eu tenho toda uma infra alocada lá com blocos de IP real com domínios reais com vários servidores atualizados em vários sistemas interligados onde o aluno ele pode fazer uma invasão real e explorar serviços reais então eu acho que isso traz um background bem legal em um curso então acho que essa é a minha opinião falando um pouco já já eu passo a bola para o Anderson o Ricardo é suspeito de falar do curso lógico ele vai puxar a bola para o lado dele estou brincando mas falando sobre o curso eu conheço o curso do Ricardo é um excelente curso não só o dele também conheço também um outro curso também que é muito bom é um dos nossos parceiros que é a Secures também é um curso bom também o Alan ele passa algumas informações que ajuda também o pessoal então tudo tem sua área então a questão de penteste seja qual for o curso por exemplo na área já de microexpressão temos do Anderson Taborim que tem apenas ele mas alguns tem como entrar lá no site dele eu já observei isso lá ele tem até uma demonstração de como é o curso dele vocês podem estar vendo como é a didática lá como é a forma que ele utiliza no curso dele então seja qual for o curso é sempre bom pesquisar perguntar para quem já fez os cursos realmente vale a pena porque às vezes você vê um curso que tem uma propaganda enorme mas o conteúdo simplesmente não tem um objetivo nenhum o Anderson se quiser pode até complementar esse assunto eu acho que não tem nada a dizer a respeito disso nada a declarar né não está tudo dito então assim ficar pagando de inteligente repetindo o que os caras falaram não vamos lá deixa eu ver uma próxima pergunta aqui pronto tem o Matheus ele fez uma pergunta se existe a possibilidade de alguém não empresarial criar algum serviço de um pen test até que ponto podemos usar habilidades na área de segurança da informação para realizar um determinado trabalho começar com o Anderson agora eu não entendi muito bem a pergunta se alguém não empresarial por exemplo uma pessoa eu acho que uma pessoa física alguém comum se ele quiser realizar um pen test um serviço de pen test mas aí eu já não fez a necessidade até que ponto podemos usar habilidades nessa área de segurança para realizar determinado trabalho no caso está falando para invadir Facebook não sei não eu não entendi muito bem se ele tiver por aí ainda quiser reformular a pergunta posta aí que a gente revisita depois porque normalmente alguém que não é empresarial não adianta fazer um pen test porque vai querer para quê vai testar o quê depois ele reformula a questão e a gente vê vamos lá Felipe Zuckerman Ricardo quais seriam as vulnerabilidades mais comuns que você encontra durante os testes de segurança em quais níveis de risco elas se encaixam cara essa é uma questão que depende do escopo que você vai testar geralmente quando a gente fala de aplicação web eu encontro muito o SQL Injection por incrível que pareça às vezes o programador ele até tratou bastante a página algumas partes dessa página mas às vezes você acaba encontrando aí um SQL Injection ou uma outra forma de explorar essa página através de outras falhas de segurança mas assim tudo vai depender do escopo testes de infraestrutura às vezes você vai encontrar falha na aplicação às vezes você vai encontrar falhas em serviços credenciais fracas uma coisa vai levando a outra geralmente você encontra sempre falhas de alto nível sim para causar um impacto aí no Pentest está muito bem o Nathan ele disse que até faz o curso de vocês tinha a pergunta que fugiu qual seria a melhor forma de convencer meu chefe a investir em segurança da informação e mostrando um relatório de Pentest ou interpretando melhor as micro expressões dele Anderson o tamborim e não falou micro expressão já joga logo para ele que ele se vire com isso ah então aí tá você chegar com relatório de Pentest para ele você vai ver uma micro expressão de raiva na cara dele porque provavelmente você não falou com ele antes então isso não vai ajudar você a convencer ele a investir você começa a fazer com que ele invista quando você consegue fazer com que ele veja o valor daquilo existe um problema sério hoje eu não diria em pequenas nem grandes empresas porque isso é generalizado e é algo que é bem difundido em todas as áreas de mercado no Brasil profissionais pouco capacitados e quando eu digo capacitados não tecnicamente também mas principalmente capacitados na questão moral ética e de proatividade diligência no trabalho onde eles tem uma mentalidade muito pequena e eles veem um teste de invasão um Pentest um assessment enfim como um risco para a carreira dele o cara é gestor de TI ele não deixa que seja aprovado um Pentest no ambiente dele porque ele tem medo que falhas na infraestrutura sejam mostradas e que isso venha a cair no colo dele como algo apontando os erros dele esse é um problema grave que eu vejo hoje em dia que é o seguinte você precisa convencer seu chefe de que primeiro é investimento não é gasto então ele precisa associar o quanto ele vai perder ao não investir essa é a primeira questão o quanto vai ser impactado no business da empresa quando ela não investe em segurança para que você possa contrapor aqui você vai ter investimento e aqui você vai ter a perda então você tem que inexar investimento em segurança junto com o data loss prevention do core business você tem que saber falar em nível de gestão do negócio e isso é algo que eu não vejo as pessoas de segurança de TI participando em reuniões quando nós vamos falar de segurança da informação oferecer serviço oferecer consultoria o pessoal eles deixa para a galera de TI se virar eles se limitam a dizer que nós temos a política não adianta nada você ter a política se a galera de TI que vai implantar você tem que fazer valer a regra que está ali escrita porque se não nada acontece então o pessoal de segurança eles também acabam sendo coniventes porque é muito fácil você falar ah o meu gestor não investe ah o business da empresa não investe se eles não investem é porque você não está sabendo defender a posição de segurança da informação de maneira correta você não está sabendo atingir quais são os pontos realmente importantes do core business onde a segurança da informação é a vigilante que resguarda o problema de perda de financeira de perda de informação você tem que conseguir formar ali o que eu chamo de triângulo ali da perda e conseguir colocar a segurança da informação ali dentro você tem que mostrar que a segurança da informação ela vai agir tanto aqui na imprudência na imperícia e na 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 imprudência imperícia e na negligência tem que fechar esse triângulo quando você mostra que a segurança da informação consegue agir ali você vai ganhar um aliado mais forte no seu debate junto com o gestor muito bem Anderson tem uma outra pergunta também que o Marcelo mandou pra você até onde seu curso adentra em fisiogonomia psicológica que? fisiogonomia psicológica bom o curso ele é prático eu adentro dentro das teorias da linguagem das emoções linguagem das emoções que foi ali descrita e criada pelo doutor Paul Ekman nos anos 60 então eu sou formado pelo instituto Paul Ekman International sou formado pelo Center for Body Language e sou formado no FACS o FACS é o Facial Acting Coding System Facial Acting Coding System é o código de mapeamento dos músculos da face foi criado por Paul Ekman e por Alex Freezing nos anos 60 70 então o curso ele entra desde a parte teórica identificar as 26 microexpressões universais a sua fisiologia e as suas interpretações e depois nós vamos para a parte prática então o que eu digo é o seguinte não importa você saber se a pessoa mente para você você tem que identificar por que então a interpretação é tão importante quanto o conhecimento teórico e prático então eu entro bem fundo nisso tanto que os alunos que fazem o curso eles sabem que eu sou muito chato o pessoal submete lá as respostas aos exercícios se não tiver a contento eu já saio cortando o cara não vai se formar só vai ganhar o certificado se realmente entender a fisiologia e as interpretações de maneira que realmente é satisfatória então o curso ele é prático teórico e precisa que você se envolva e que você passe a pensar de uma maneira diferente eu faço você viver fora da caixinha alguns alunos antes de começar ele tem aquele medo de ah mas se eu fizer seu curso eu não vou ficar paranoico não se você for fazer o curso você vai começar a ver o mundo em Full HD você vai deixar de ser paranoico você vai deixar de ficar imaginando você vai passar a ver então essa é a vantagem do curso eu não entro em questões psicométricas não entro nesse sentido tão literal o curso ele é prático meu objetivo é que no fim do treinamento você possa já utilizar esse conhecimento no seu dia a dia se você é da área de vendas você fecha mais negócios se você é da área de RH que você consiga identificar se os candidatos eles mentem pra você na seleção e se eles são realmente aptos pra vaga a qual ele está destinado se você é um líder um gestor o objetivo é que no fim do treinamento você passe a ter melhores resultados na sua equipe você possa interpretar de maneira mais assertiva as necessidades do seu time então pra cada área você consegue trazer benefícios específicos então eu espero ter respondido qualquer dúvida está aqui embaixo fazer o merchanzinho de novo análise de microexpressões com o BR vocês podem ver lá tem um exemplinho de uma parte do curso tem lá um vídeo bem explicativo é bem legal muito bem quer complementar Ricardo alguma coisa aí? não 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 é não perguntei porque a área que ele manja não tem nem como a gente falar nada né qualquer coisa errada leva logo um corte vamos lá o Ricardo Longato quando ele me conheceu ele ficou meio intimidado que eu fazia umas perguntas é ele aí ele ficava acho que todo mundo né não tem que baixar logo a cabeça logo e logo na cara olá tudo bem a gente fala conversa só pelo whats mesmo é o melhor né e olha lá porque ele ainda vai saber lá pelo tempo que demora o raporte ele não entra necessariamente no curso de microexpressões mas é interessante você levar em consideração o seguinte o raporte ele é criado pelas suas microexpressões então quando você espelha a microexpressão de uma pessoa quer dizer que existe raporte então por exemplo tem até um exemplo que você pode fazer é se você chega e sorrir pra alguém a pessoa sorri de volta pra você significa que existe raporte então o raporte é quando existe uma conexão quando aquilo e que duas pessoas interagem faz sentido a parte de raporte ela entra num segundo curso que está sendo desenvolvido que ele entra ainda nesse primeiro semestre que é o curso de linguagem corporal completa e ele vai tratar principalmente a parte de espelhamento e raporte então como as microexpressões esse curso o objetivo é fazer com que você conheça a teoria da linguagem das emoções e passe a utilizá-la o raporte ele vai vir como um benefício adjacente olha aí já está saindo a mais custo aí pra quem vai querer se especializar nessa área é uma pergunta bem interessante do Marco Aurélio ele quer saber quais as linguagens de programação que são essenciais pra quem quer começar a estudar segurança da informação na parte de Pentest na minha opinião linguagens boas que a gente utiliza muito Python linguagens de script como por exemplo Python é uma linguagem bem fácil de aprender e a gente consegue fazer muita coisa em Python tá e tem também por exemplo Bash e C também é interessante a gente aprender até porque quando você passa a programar você começa a adaptar ferramentas ou adaptar scripts pra facilitar o seu dia a dia então vale a pena aí aprender o que eu sugiro aí é Python Bash e C essas três aí já estaria de bom tamanho eu complementaria eu diria o seguinte você precisa estudar a linguagem de programação que mais traz o benefício pro tipo de Pentest que você vai fazer por exemplo se você tiver um foco muito grande em redes Windows em sistemas Windows AD Exchange SQL é imprescindível que você conheça PowerShell é imprescindível que você conheça VBScript que você desenvolva alguma linguagem rápida orientada a plataforma então por exemplo uma linguagem que tem uma ideia muito fácil pra você desenvolver é o Delphi o VBA e o PowerShell hoje é o carro-chefe então se você tiver um conhecimento forte em PowerShell você consegue fazer muita coisa interessante é tudo bem é uma outra pergunta também que surgiu aqui acho que é pro Anderson é empresas não tomam medidas de prevenção de ataques de engenharia social pode ser explicado pelos motivos é direcionada mais atenção para o sistema de hardware e software do que o fator humano opa eu começo ou você começa Ricardo engenharia social eu vou falar bastante pode falar a rocha a rocha a grande questão é bem interessante que eu gosto de falar é o seguinte quando se trata de engenharia social as empresas elas precisam de ajuda de pessoas que tenham conhecimento não técnico mas pedagógico porque isso envolve a disseminação de cultura e conhecimento exige a criação de competências naquelas pessoas você não vai adiantar você ensinar para a pessoa o que é um phishing você ensinar para a pessoa que se ela clicar no phishing pode gerar um exploit a grande questão que é de um milhão de dólares é o seu funcionário colaborador ele não está nem um pouco preocupado com a segurança da informação da empresa ele está preocupado em ganhar o salário dele fazer o trabalho dele de maneira que não prejudique nada e que ele não faça nada de errado que faça com que ele seja demitido então existe hoje uma nova moda que vamos testar phishing vamos fazer phishing para todo mundo que isso aí é o novo hype de segurança engenharia social isso não é engenharia social o phishing é apenas uma coisinha você vai ensinar o seu usuário a não clicar em phishing ótimo é ruim não não é ruim mas você vai estar se iludindo se você disser para o seu cliente que você dá um treinamento phishing você vai resolver os problemas de segurança da sua empresa isso é muito errado e se você é um profissional de segurança e você prega esse tipo de conduta você está fazendo um desserviço para o seu cliente a engenharia social por exemplo é algo muito muito mais amplo por exemplo você tem que ensinar o seu colaborador como se comportar num ambiente fora do ambiente corporativo por exemplo se o cara ele é chegado numa birita e quando ele toma umas ali ele fala demais será que ele não fala por aí as coisas que tem na empresa será que ele não sai falando senha por aí será que ele não sai falando o quanto uma pessoa ou outra ganha o que o outro faz ela é fofoqueiro então existe um outro índice que deve ser mapeado no que diz respeito a conduta moral e ética dentro da corporação porque existem fatores que por exemplo que foi mapeado pelo doutor Tuvia Ansel que é um psicólogo israelense ele é um dos principais nomes ligados aos algoritmos de polígrafo o doutor Tuvia Ansel ele trabalhou por muitos e muitos anos aplicando testes de polígrafo onde ele passou a incorporar principalmente as questões não verbais ao algoritmo dele o doutor Tuvia Ansel ele conseguiu identificar os quatro principais pontos que são referentes a as determinantes comportamentais a determinante comportamental ela é o que vai fazer com que a pessoa levando em consideração seus valores morais e éticos seja ou não suscetível ao ilícito dentro da corporação porque existem três três pontos principais que são os três tipos de colaboradores dentro de cada empresa o doutor Tuvia Ansel identificou que em cada grupo de dez pessoas dez pessoas é bem pouco vai ter sempre um que vai ser o mal intencionado ou seja esse cara ele vai ser sempre um risco eminente para aquela corporação ele é o funcionário que está sempre insatisfeito por mais que você melhore as condições dele nunca nada está bom ele sempre vai ser o que está querendo ver o circo pegar fogo é que nem o coringa ele nada está bom para ele ele quer ver só o circo pegar fogo ele também não sai da empresa vai ter sempre alguém que é o bem intencionado que é o cara que vai fazer o enforcement das suas políticas ele vai fazer com que tudo siga na mais perfeita ordem ele nunca vai ser uma ameaça ao seu negócio porém o grande alvo dos engenheiros sociais vão ser essas oito pessoas restantes que são as pessoas influenciáveis suscetíveis então dependendo de quem chegue naquela pessoa e faça a cabeça dela vai fazer com que essa pessoa torne-se ou não parte de um ilícito de uma ameaça eminente ao business e aos negócios então quando se trata de treinar os colaboradores seja a parte técnica seja o pessoal de RH você tem que ensinar para ele as melhores práticas tem que falar para ele que ele tem que ter uma senha forte porém você não pode deixar isso por conta do cliente ou do colaborador porque falar para ele você tem que ter uma senha forte para ele 123 mudar é uma senha forte então você tem que estabelecer mecanismos de controle operacional ou seja a segurança operacional ela tem que agir em cima da ameaça que é aquele possível colaborador quando nós falamos de segurança vocês tem que levar em consideração que a segurança ela é uma equação ela é uma função de separação onde você separa o ativo da ameaça quando você consegue separar o ativo da ameaça você tem segurança como você faz segurança usando controles que controles você precisa ter controles processuais você tem que ter os processos onde está escrito que aquela senha tem que ser segura e tem que ser dessa maneira e você tem que ter os controles operacionais você ir lá no AD e setar a política dizendo que aquele usuário não pode colocar uma senha com menos de 10 caracteres ou você tem que colocar a política dizendo que o usuário não pode acessar esse site e aqui você tem o processo dizendo o porquê o risco então quando você tem esse treinamento ele é um treinamento de cultura organizacional quando você consegue trazer tudo isso para dentro de uma cultura organizacional você institucionaliza a segurança e quando você institucionaliza a segurança você passa a observar os resultados de uma maneira mais ampla e mais profunda dentro desses indivíduos dentro da organização falei pra caramba o Longato e o Davidson estão fazendo microexpressões de tédio e eu não estou gostando disso eu vou tirar minha webcam aqui e lascou-se eu estava falando do Barbie do Barbie bigode que esconde isso é verdade não isso é falácia isso é falácia falácia sim na verdade o bigode ele acaba sendo um potencializador ai é não quero testar isso também não deixa pra lá resumindo essa questão de engenharia social do lado da empresa se defender contra a engenharia social é basicamente com conscientização né dos funcionários e também educação 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 né de segurança ensinar eles e também a questão de criar políticas né onde eles são responsáveis por essa questão ai de vazar com a informação ou ser algo de uma engenharia social e essa questão exemplo ai que você deu inclusive do cara tomar uma birita eu já vi acontecer já vi isso acontecer um cara vazando informação uma informação que de uma empresa que o cara falou que ia mudar o contrato ia mudar o fornecedor e tal então assim você imagina essa informação é uma informação que pode parecer sem valor mas tem muito valor porque se trata de um acordo por exemplo que envolve milhões de um produto e uma empresa que ainda não sabe que vai perder aquele contrato entendeu então poderia ser uma vantagem estratégica isso do ponto de vista do cara estar bêbado lá falando falando mais do que devia né então se alguém ali da mesma forma que eu escutei tivesse um contato direto com outra empresa poderia avisar e poderia mudar toda essa questão estratégica por conta do cara estar bêbado e simplesmente não estar ligando pelo que ele está falando do que acontece dentro da empresa dele algo com respeito à engenharia social que eu já vi também muito acontecer que até citado aí no chat foi com respeito às vezes os atacantes de utilizar a mulher em si para conseguir informação e às vezes consegue que às vezes o cara de ter pensa que as mulheres não tem essa capacidade às vezes sempre às vezes sempre bem um bocadão né queria acrescentar alguma coisa antes de eu te cortei não acho que não se eu lembrar depois eu falo pronto deixa eu ver se ainda tem algumas tem várias perguntas aqui já estaramos já o tempo não sei se o pessoal quer continuar aí dando perguntas vamos escolher mais algumas aí concorda pode continuar ricardo sim pode pode já tá interessante putz vamos dar mais uns 10 minutos aí pronto vamos dar mais uns 10 minutinhos aqui deixa eu ver aqui tem umas perguntas aqui que eu já tinha separado segundo ele mandou aqui segundo algumas pesquisas em 2016 a área de segurança será uma das que mais vão demandar para os sonar de TI para vocês quais são as principais habilidades que devemos ter profissional de TI é de segurança na verdade é vou demorar mais profissional de TI profissional o profissional ele tem que ter esse perfil acho que antes da parte técnica o cara tem que ser um cara ético um cara com caráter porque ele vai estar atuando numa área que envolve você ser uma pessoa confiável depois depois na área técnica ele já tem que ter pelo menos uma base sólida das tecnologias que ele vai estar trabalhando Anderson acrescentar alguma coisa o profissional de SI ele tem que levar a área como um desafio diário tem que pensar que eu vou usar um pouco da psicologia que eu usei comigo no desenvolvimento meu como profissional eu penso que pelo menos todos os dias eu tenho que aprender uma coisa nova uma coisa diferente que eu possa melhorar o meu trabalho tá eu trabalhando como pen tester por exemplo eu sempre descobri uma maneira melhor de otimizar o meu teste otimizar minhas ferramentas para que elas se tornassem mais eficientes menos detectadas enfim então você tem que se obrigar cara a pensar fora da caixinha porque se você seguir o rebanho sempre você não vai ter nenhum agregador para o seu perfil então você tem que ser um cara que pensa fora da caixa começa por aí busque inovar sempre busque melhorar você nunca vai ser tão bom que você não precise melhorar então leia leia muito leia sempre tire ali pelo menos meia horinha todo dia para ler um paper sobre algo que você não sabe do que se trata ah eu não sei sobre criptografia ok passe a saber um pouco estude os princípios da criptografia passe a estudar um pouco ah eu sei muito de linux mas eu não sei nada de windows ótimo antes você sair falando por aí que o windows é uma porcaria vai lá estuda o windows aprenda como deixar o windows seguro aprenda como melhorar a segurança dele ah eu não sei nada de unix eu nunca mexi com o freebsd poxa cara o que que impede você de baixar um ISO do freebsd subir um avm na sua máquina e aprender nada de impede só a sua vontade você tem que sair da sua zona de conforto estudar bastante porque é uma área que demanda muito do profissional quanto mais você se especializar mais você terá que se especializar porque é uma corrida sem fim então enquanto você nunca sabe onde você vai chegar mas sempre busque conhecer mais sempre sempre você chegar no fim do dia você parar pra fazer ali a sua reflexão você parar pô hoje eu aprendi isso e isso e isso novo que legal então essa é a dica que eu dou para os nossos profissionais você nunca esperar que a informação venha até você vá até ela sempre seja o cara que está buscando informação aí tem aquele que tem um ditado que diz o seguinte que você tem que ser sempre o cara mais esperto da sala eu discordo eu digo o seguinte se você é o cara mais inteligente da sala você está na sala errada você tem que ter na sala que te motive que te busque sempre para melhorar então essa é a minha dica para os profissionais de segurança muito bem o Júnior ele está querendo saber um pouco sobre engenharia da computação eles que estão pensando em fazer vocês têm alguma dica algo a falar sobre engenharia da computação cara eu não cursei eu não tenho muita intimidade com a área eu prefiro não falar algo errado eu também posso então passou essa vamos lá Giovanni procure alguém que estude nessa área e vá conhecer a faculdade todas as faculdades permitem que você faça um dia lá como estudante agora fugiu a palavra mas você fica lá você pode assistir a aula você pode conhecer os professores visite a infraestrutura isso é importante cara você não precisa fazer as coisas a cega é que ninguém vai atrás disso mas você pode ir lá como um aluno ouvinte assistir uma aula ver se você acha que aquilo é legal procure a emenda do curso procure o que você vai ser que não adianta nada você chegar depois fazer algo você só vai chegar no final do curso e descobrir que você queria ser um vendedor de coxinha então você tem que saber o que é o que te apetece então procure mais informações eu estou olhando aqui para o Ricardo o Ricardo está sério parado assim sem tentar fazer nada de micro expressão ele está com a polterface o Ricardo deu um pause na câmera dele que ele fica parado agora assim você já acha que travou o vídeo travou nada vamos responder mais uma para finalizar vamos lá Giovanni tem a pergunta do Giovanni vocês podem dar até uma olhadinha no chat se acharem alguma também que eu ia responder por último Giovanni fez uma pergunta aqui você contrataria um cyberpunk com 10 anos de experiência em segurança ou um cara de terno e gravata com 2 anos de experiência cyberpunk é um termo romântico você se definir um pouco melhor a gente não pode levar isso para essa área porque é muito assim você contrataria um cara que é um malucão descolado mas é o que manja ou você colocaria um cara de terno e gravata com 2 anos de experiência depende para o que ele precisa fazer o cargo exige alguém que é um terno para fazer acontecer se for eu vou contratar o cara de terno se não eu vou contratar o cara que vai me trazer o melhor resultado para aquilo que eu preciso dele muito bem e Ricardo alguma coisa? eu acho que o Anderson falou tudo a questão de contratação tudo depende do perfil da empresa o que a empresa exige algumas empresas elas vão exigir um perfil mais formal para você aparecer de forma formal e outras já vão permitir que você trabalhe em home office remotamente e de coer então essa é uma questão que vai depender do perfil da empresa e do perfil do trabalho que você vai executar na questão de contrato eu acho que como já respondeu mas muitos que às vezes são desse forma mais descoladas que tem mais seu estilo como é chamado eles também quando necessitam para a empresa para trabalhar realizando um serviço de forma formal eles eu já conheço pessoas mesmo que trabalham cara se você é um hacker mesmo se você é um cara que é maleável você não pode ter essa mentalidade se você é cyberpunk sou malandrão não vou usar terno e gravata porque eu não sou otário não existe cara você vai fazer por exemplo você vai fazer um ataque em engenharia social que você tem que se passar por alguém na diretoria um consultor um advogado você vai lá vestido como você tem que encarnar o personagem você tem que fazer o que necessita para trazer o resultado você quer trabalhar como pentester naquela empresa x aí eu quero ah o cara obriga você a usar terno ok para você ok eu quero então lá ah não então vá buscar o que se enquadra no seu perfil você tem que buscar o que se enquadra melhor mas não pode começar a usar isso como desculpa ah os caras nunca me contratam porque eu não quero usar terno e gravata sinto muito cara você tem que procurar o que enquadra no seu perfil não é culpa das empresas você tem que fazer a coisa acontecer também né é mesmo porque às vezes o cliente que a empresa precisa visitar por exemplo o pentester ele precisa estar alocado naquele cliente aquele cliente é um cliente formal um ambiente formal né e aí imagina o cara chegando lá de qualquer jeito de confiança de credibilidade que o cliente vai ter daquela empresa que enviou o cara que não está nos confortos né então tem essa questão também a gente tem que entender os dois lados da moeda ainda o Anderson falou pode ser um cara fechado é vamos lá a saideira então vamos vamos lá então olha o pessoal está falando aí tem bastante coisa talvez aí o Davidson pode programar aí uma agendinha desse bate-papo ocorrer de maneira cíclica ninguém pensou sobre isso mas talvez pode ser uma coisa boa aí vem com o pessoal não seria uma boa às vezes nós temos só palestra uma vez no mês mas se podemos até depois combinar com o Ricardo o Anderson também e o Anderson deu essa ideia né pelo menos uma vez no mês também uma vez uma palestra outra vez 15 dias depois a gente faz um bate-papo desse com o pessoal vamos ver se o pessoal aceita o que é que vocês acham tem bastante pergunta muito interessante que eu gostaria realmente de desenvolver o assunto em cima só que aí a gente vai ficar até as duas da manhã aqui verdade tem muita coisa legal ali o que o pessoal está perguntando acho que merece uma atenção também pode abrir um canal aí para eles enviarem essas perguntas para você Davidson depois a gente marca aí se tiver muita demanda de perguntas a gente marca aí um próximo dia aí para estar respondendo pronto vamos fazer melhor gente vamos marcar já estamos no final do mês em fevereiro a gente vamos ver um dia que dá para todos nós está reunido e vamos divulgar com o pessoal vai ser uma boa o que vocês acham a gente já combina uma data e aí faz a divulgação vamos ter dia 2 agora a palestra do Rubira e logo em seguida a gente já marca um dia já uma terça-feira para a gente estar debatendo novamente esse tema beleza vou deixar tudo anotado aqui combinado? beleza então vamos para os rituais de finalização pronto vamos agora para a parte finalização a parte de comum queremos agradecer a todos então eu queria agradecer já o pessoal que participaram espero que vocês tenham gostado muito foi uma forma diferente já começando o ano foi bom e o interessante que sempre quando tem uma coisa diferente o Anderson o Anderson ele sempre participa quando nós começamos esse projeto o primeiro palestrante foi o Anderson começamos agora o bate-papo sobre segurança o Anderson está junto também e isso é muito bom eu agradeço mesmo de coração a participação do Anderson Taborini do Ricardo Longato como também de cada um de vocês por terem participado enviando as perguntas e quem fez hoje o Hangout foi vocês então muito obrigado o Anderson muito obrigado Ricardo vocês podem também dar o alô final de vocês eu quero agradecer a todos aí que participaram postaram as perguntas foram perguntas muito legais tem muitas perguntas como falei muito assunto interessante que eu gostaria de tratar espero que eu tenha podido contribuir com um pouco de conhecimento quem quiser conhecer mais sobre a linguagem corporal as microexpressões está aqui o site pode me chamar no Facebook pode mandar mensagem tem problema nenhum pode mandar e-mail estou à disposição então obrigado a vocês obrigado a Davidson pelo convite obrigado ao Ricardo por ter participado também podem contar comigo para uma próxima sessão também quero agradecer a presença de todo mundo o pessoal fica aí quase duas horas ouvindo a gente falar mas foi a gente nem viu a hora passar foram perguntas bem legais o papo fluiu bem e eu acho que isso é bem legal eu também pode contar comigo nas próximas edições que eu estou junto queria agradecer a todo mundo quem quiser saber mais sobre o curso da DSEC o curso Pentest Profissional é só me contatar através do e-mail envia um e-mail acessa a página www.pentestprofissional.com.br ou acessa a página da DSEC também dsec.com.br beleza? obrigado pessoal valeu Anderson e aqueles que só finalizando bem rapidinho aqueles que desejarem quem sua pergunta não deu para ser feita pode pensar em uma pergunta que você deseja que seja respondida no nosso próximo encontro próximo mês em fevereiro e aí vocês podem estar enviando lá para para a nossa página do Facebook aí vou estar anotando já para o próximo evento hoje não tem sorteio não Alexandre deixa surgir os novos cursos aí do pessoal e aí vamos estar lançando mais para frente o último foi o do Ricardo aí foi bem disputado é o pessoal doido para conseguir a vaga mas deu tudo certo né Ricardo depois até mais pessoal o troféu para a Sode aí para os piadistas ali olha aí ó valeu até mais boa noite pessoal e até o nosso próximo encontro valeu até mais